Olá, estamos recebendo hoje na LFTV o presidente do Rotary Club de Lauro de Freitas, o Leandro Santana e também o secretário Gilberto Almeida. Eles vieram para falar um pouco sobre o Rotary Club e também sobre as ações para o mês de dezembro. Leandro, a gente queria, antes de tudo, uma breve explanação sobre o Rotary e as suas atividades aqui em Lauro de Freitas. Pois não. O Rotary, de forma bem resumida, é uma instituição sem fins lucrativos, secular, voltada para prestar serviço à comunidade carente. Nós temos diversas ações aqui na comunidade, dentre as quais a principal é a nossa escola creche, que possui um dominante odontomédico e nós atendemos lá na nossa escola creche, sem, por baixo, mais ou menos, 100 crianças carentes da comunidade. Onde a gente doa farda, alimentação, presta serviço ao doutor médico também. Muito bem. Aí, quando chega essa época agora, Gilberto, vocês têm algo específico, uma campanha específica, a gente está vendo aqui na mão de vocês dois, que é o Panetone Solidário. Como é que funciona o Panetone Solidário? Pois bem. Essa campanha do Panetone Solidário é o sexto ano consecutivo que o Rotary e o Lauro de Freitas realizam, sendo uma das principais fontes de receita para manter essas atividades sociais que o clube vem mantendo, principalmente a escola Rotary que o presidente acabou de anunciar. A gente vende a proposta em torno de 5 mil Panetones e parte, 100% da renda é revertida totalmente para as ações. Essas ações do Rotary aqui na cidade? Além da escola, tem banco de cadeira de rodas, tem algumas creches. Tem algumas ações aqui, né? Tem, tem. No Panetone a gente demonstra aqui, né? Tem um banco de cadeira de rodas, tem a nossa escola, com o Parquinho, com a nossa fundação aqui, com o nosso prédio lá da escola em Quimboma, que é um bairro carente aqui da cidade. Muito bom. E o nosso objetivo é esse, prestar serviço assim mais necessário. Importante. De forma voluntária, de forma voluntária. Importante. E também que toda arrecadação, são 5 mil Panetones? 5 mil. Toda arrecadação vai ser destinada para as instituições carentes da cidade. Sim. Muito bem. O pessoal agora assistiu, está interessado, quer ajudar, quer apoiar e quer comer o Panetone. Como é que faz? Pode procurar a gente. A gente tem uma sede em Lauro de Freitas, aqui no estacionamento do Mendel Vilas. E toda terça-feira, às 8h às 9h da noite, nós não só temos essa reunião lá. Pode procurar a gente lá, que a gente atende e entrega onde for. A gente entrega o Panetone de fundo. Muito bom. O Panetone custa R$10,00. Podem procurar na sede do Rotary. Tem rede social, tem um telefone que o pessoal possa... Sim, Gilberto, pode... Nós estamos no Facebook, como Rotary Lauro de Freitas. Estamos no Instagram, como Rotary Lauro de Freitas. E tem os telefones dos companheiros que podem ligar. O meu, por exemplo, é 98278-3030. O do presidente... É o 99273-3333. E temos o nosso secretário, nosso tesoureiro, que também é responsável pela distribuição. e amazenamento dos panetones, que é o telefone... 99729-7181. Ele está escondido ali, mas participa também. Participou. Mas foi também. O Rotary todo mundo participa. Muito bem. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês fizessem uma despedida e um convite para que a população de Lago de Freitas abrace a ideia e que a gente consiga vender esses 5 mil panetones desse ano. Vamos lá. Agradecer primeiro a LFTV pela oportunidade de a gente divulgar a nossa campanha aqui. E pedir ajuda da comunidade, porque todo produto, toda a venda do produto é revestida para os que mais necessitam. Conheçam o Rotary, vocês vão perceber e conhecer as nossas atividades e vão querer ajudar com certeza. Isso aí. Eu já afirmo o que o presidente falou. Convido a todos que possam participar, adquirindo uma unidade, uma caixa para as empresas que nessa época do ano compram para dar para os seus clientes, para os seus funcionários. Nós temos a caixa com 20 unidades. Entregamos em qualquer lugar de Lago de Freitas em Salvador. Então, eu convido a todos que tenham o espírito e o ideal de servir e nos ajudem a concretizar o nosso ideal, que é servir a comunidade. Muito bem. Então, obrigado a você que vai participar e apoiar essa iniciativa do Rotary. E um bom Natal para todos. Muito obrigado. E pegar o panetone aqui? Ah, ganhou o panetone. Maravilha. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado.